Vai começar agora o vídeo mais estranho desse canal. Eu espero que vocês gostem, viu? Deixa o like. O canal do João Caetano já está há uma semana sem vídeo. Espera aí que eu vou dar um jeito nisso. Eu não acredito que você está dormindo. Já faz uma semana que não tem vídeo e você ainda está dormindo. Ô, vamos acordar. Tem que gravar vídeo, rapaz. Então você não vai acordar. Eu voltei. Voltei mesmo e não quero nem saber. Duas semanas sem postar vídeo. Vê se pode uma coisa dessa. E aí, gente. Tudo bem? Duas semanas sem postar vídeo nesse canal. Mas calma, tem um motivo. Não briga comigo. Meu quarto estava sendo reformado, então não tinha como eu gravar. Não é culpa minha. Mas eu prometo para vocês que isso não vai acontecer mais. É palavra de youtuber para amigos. Eu sou muito fofinho, né? Ah, mas é claro que você é fofinho. Você ficou duas semanas sem postar vídeo e ainda é fofinho. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Mas eu quero que vocês façam para mim. Vamos pegar 20 mil likes pela volta. 20 mil likes. Eu conto com o seu like agora. Vai lá, deixa o like e vamos para o vídeo. É isso que importa. E eu espero que essa câmera esteja focada, porque eu sempre gravo e sempre fica desfocada. O vídeo de hoje é sobre o quê? Eu comprei aqui só um pouquinho de balafine. Só um pouquinho mesmo. E o que a gente vai fazer? Comer. Olha, a gente vai comer muita, mas muita balafine. Eu tenho aqui de todos os sabores que vocês imaginarem. Eu aposto que vocês estão com muita vontade de comer agora. Não tem nada melhor que isso aqui na vida inteira. Mas é claro que eu não vou comer todos esses doces sozinho, né? Vou chamar o meu irmão, porque eu acho que ele vai querer um pouquinho também. Gabriel, você está com fome? Estou muito fome. O que você acha de a gente comer umas balinhas? Eu acabei de ter uma ideia muito louca. Eu vou virar todos esses fines aqui em cima da minha cama para ver o quanto vai ficar. Eu vou sujar tudo na minha cama. Vai sujar, vai ficar uma merda, mas vale a pena. Bom, depois de algum tempo a gente já encheu tudo aqui. Mas eu realmente achei que fosse ser mais, cara. Pela sacola ia parecer que era mais. Mas no final de tudo nem era tanto assim. Mas tá, o que a gente vai fazer agora, Gabriel? A gente tem que comer, mas não só comer. A gente tem que pensar em uma coisa mais legal. Tá, Gabriel, eu tive uma ideia. Primeiramente, eu acho que a gente podia fazer meio que um suco de balinha fine. Exatamente, vem cá. Primeiro a gente precisa pegar um copo e também colocar um pouquinho de água. Agora a gente só precisa colocar balinha fine. Só que eu acho que isso não vai ficar bom, não sei você. Tá, vamos lá. Cada um vai escolher um, vai. Um tomatinho, né, para aquela coisa light. Então tá, primeiro vai ser um tomatinho, beleza. O que mais? Eu vou escolher, eu acho que uma banana vai ficar gostoso. Uma banana também. Hum, só tá vendo essa bosta. Um ovinho, beleza. Ovinho. Ah, já tá pegando cor, a água tá ficando amarela. Tá, um carrinho vermelho, beleza. E eu vou escolher, eu vou escolher essa minhoquinha aqui, ó. Essa minhoquinha e a uva. Tá, agora a gente precisa ir lá bater isso aqui, Gabriel. Acho que dá para a gente amassar com colher mesmo para ver como vai ficar. Já tá pegando cor, sabe? Hum, que delícia. Nossa, nossa, olha a cor que ficou, cara. Vai, deixa. Bom, já que você se, né, aventurou... Cara, gosto de água. É bom mesmo? É, gostou. Então quer dizer que não pega o gosto das balinhas na água? Não. Que droga. Outra ideia que eu tive também foi fazer Chubby Bunny com balinha fina. O que você acha? Pode ser? Pode ser? Tá, beleza. Vamos lá, Gabriel. Chubby Bunny com balinha fina. Essa é nova. Eu vou começar. Vou começar com o Marshmallow. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Isso tá muito gostoso. Eu acho que é o vídeo mais gostoso que eu já fiz. Duas bananinhas. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mais um Marshmallow. Chubby Bunny. Chubby Bunny. É chubby. Come. Pode comer, pode comer. Eu tô no paraíso. Beleza, galera. Agora a brincadeira é a seguinte. Sobrou aqui algumas balinhas fina. E a gente vai dividir. Mas não igual. A gente vai tirar para o ímpar. E quem vai ganhando vai pegando mais balinha. Aí no final a gente vê quem vai ficar com mais balinha. Ou melhor, quem se deu bem. Vai, par. Ímpar. Lá, giz, trás. Ganhei. A primeira balinha é minha. Par. Ímpar. Lá, giz, trás. Vem, ó. Vai. Par. Ímpar. Lá, giz, trás. Ai, filha da mãe. Dois pro Gabriel. Par. Ímpar. Lá, giz, trás. Ai, filha da mãe. A gente ficou muito tempo tirando paruípa, 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 até que... Agora a parte final. Para encerrar. Quem ganhar agora vai levar o resto dos docinhos. Só que vai ser melhor de três. E agora é pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ué, agulha. Pedra, papel, tesoura. Uhul. Uma zero até três. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah, ganhei. O resto dos docinhos é meu. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica no gostei. Eu me dei bem hoje. Finalmente ganhei desse menino que sempre ganha de mim nas coisas. Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deixa o like se você assistiu. Está aqui e me segue em todos os sociais, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui. Tchau. Tchau. Agora me respondam. Esse vídeo teve algum sentido? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Tchau.